O navio Rondônia com destino a cidade de Belém E aqui é a Ferreboot Leão de Judá E a Ferreboot Leão de Judá que vai para o destino a cidade de Coare A Ferreboot Leão de Judá que vai para o destino a cidade de Coare A Ferreboot Leão de Judá que vai para o destino a cidade de Coare A Ferreboot Leão de Judá que vai para o destino a cidade de Coare